Operação Força Total também nas rodovias. É uma ação conjunta das forças de segurança para prevenir e combater os crimes fora dos perímetros urbanos. Em Governador Valadares, a BR-259 é o foco das ações. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli, que tem outros detalhes dessa ação. Boa noite, Sávio. Boa noite para você, Saulo. Boa noite para os amigos que acompanham o MG Record nesta noite de terça-feira. Saulo, essa operação Força Total está sendo realizada em todo o Brasil, como você bem disse, em Governador Valadares. O foco tem sido a BR-259. Lá, a Polícia Militar Rodoviária e a equipe de rondas ostensivas com cães, a Roca, da PM, tem atuado na busca por caminhões, ônibus e também carros que possam eventualmente estar transportando armas de fogo, talvez drogas ou ainda foragidos da Justiça. Inclusive, a nossa equipe tem aqui imagens que mostram uma abordagem que foi feita mais cedo a um ônibus que passava ali pela 259. A gente pode ver aí nas imagens que os passageiros desceram do veículo, foram todos posicionados para uma abordagem no posto da Polícia Militar Rodoviária, onde um cão farejador auxiliava os militares na busca por materiais ilícitos. Os militares revistaram mochilas, também bolsas e malas, que inclusive estavam dentro do bagageiro do coletivo. Essa mesma ação, Saulo, de revista, foi feita também no interior de vários carros que passavam lá pela rodovia. A gente tem, inclusive, imagens de uma fila de veículos parados sendo abordados pela Polícia Militar Rodoviária com a ajuda desse cão farejador. Essa operação foi uma proposta do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. O objetivo da operação é prevenir e reprimir o porte ilegal de arma de fogo, o tráfico de drogas, também o furto e o roubo de veículos, o comércio ilegal de insumos agrícolas, dentre outros crimes, pelas rodovias que cortam Minas Gerais. E, Saulo, ainda falando sobre essa operação Força Total, nesta terça-feira, as polícias militares de Minas Gerais e do Espírito Santo fizeram a apreensão de uma submetralhadora lá na região de Mantena. Essa ação foi feita nas cidades de Mantena, aqui no leste de Minas, e também em Água Doce do Norte, lá no Espírito Santo. Cinco pessoas foram presas, uma submetralhadora artesanal foi apreendida, mais de 500 porções de drogas, entre crack, cocaína e maconha, além de uma balança, dinheiro e materiais usados no embalo de drogas foram apreendidos nessa operação. A história, Saulo, é a seguinte, os militares de Mantena fizeram uma abordagem a um carro que estava ocupado por uma mulher de 35 anos e um jovem de 23 anos. Esses dois ocupantes do veículo, eles já eram conhecidos da polícia, já tinham passagens criminais, inclusive envolvimento com o tráfico de drogas. E o rapaz de 23 anos confessou à polícia que tinha na casa dele uma submetralhadora guardada lá na cidade de Água Doce do Norte, no Espírito Santo. Os militares foram até o local e encontraram em um dos cômodos da casa essa arma e também dois carregadores. Mas, Saulo, não acabou por aí, não. Ainda lá na cidade do Espírito Santo, a PM recebeu uma denúncia anônima de que dois homens estavam realizando tráfico de drogas em um bairro próximo ali na região e que eles tinham ligação com esse rapaz que era o dono da submetralhadora. Quando a polícia chegou ao endereço, os militares flagraram a tentativa de fuga desses suspeitos por uma varanda. Essa dupla foi cercada pelos militares da PM de Minas e também do Espírito Santo. Eles foram abordados. Num primeiro momento, a polícia não conseguiu encontrar nada de ilícito com eles, mas por conta da tentativa de fuga foi solicitado o apoio de uma equipe com cães farejadores da Polícia Militar do Espírito Santo para que fossem feitas buscas em um terreno baldio que fica nos fundos do imóvel onde esses dois rapazes disseram que morava. Lá nesse imóvel, a polícia encontrou mais de 260 pedras de craque devidamente embaladas e prontas para a comercialização. Ainda nesse terreno foram encontradas embalagens enterradas com pó de café, 167 pinos de cocaína, também foram apreendidos dois celulares e também dinheiros vindos da venda de drogas. E para terminar, Saulo, depois de todas essas apreensões de arma, munições e drogas, a mulher de 35 anos que estava dirigindo o carro com o rapaz que foi identificado como dona da submetralhadora, disse que tinha também drogas escondidas na casa dela na região central de Mantena, aqui no leste de Minas. Os militares foram até a casa dela, lá em Mantena, e encontraram porções de craque, maconha, uma balança e materiais usados no embalo da droga. Uma operação eficiente da Polícia Militar em conjunto com a PM do Espírito Santo, dando aí um grande prejuízo para o tráfico de drogas aqui na região do leste de Minas, Saulo. Obrigado.